Bom, e a gente segue trazendo agora algumas informações sobre destaque da previsão do tempo. A região ou as regiões sudeste e centro-oeste do país estão com ótimas condições hídricas de solo. É o que nós vamos saber a partir de agora com Juliana Rezende. A tendência é de chuvas diminuindo de intensidade ao longo das próximas semanas, mas apenas na região sudeste. Porque na região centro-oeste as chuvas persistem e devem seguir de maneira bastante significativas. A umidade do solo segue mais elevada em ambas as regiões. Os índices passam de 90% nas áreas em rosa e nas demais áreas ainda segue em torno de 80%, 70%. Para os próximos dias tem previsão de chuva forte na região centro-oeste, enquanto que no sudeste as pancadas são mais fracas. Na região centro-oeste o volume de água que supera até 70 milímetros, enquanto que no sudeste não deve chover mais do que 30 milímetros. Durante as próximas semanas, essas chuvas agora ainda seguem de maneira mais significativas na região centro-oeste e seguem perdendo mais intensidade no sudeste. Tanto que o tempo mais seco até volta a predominar na região sudeste, principalmente entre o período do dia 27 até o dia 31 de março. Onde chove no sudeste são aquelas pancadas de fraca intensidade de curta duração. Já durante o terceiro e último período, até o dia 5 de abril, tem previsão de chuva em ambas as regiões, só que na região centro-oeste, por conta da proximidade com a Amazônia, as instabilidades são mais significativas. Mesmo com a chuva perdendo intensidade no sudeste, a expectativa ainda é de que essas instabilidades mais fracas consigam manter o solo com boas condições hídricas para o setor da pecuária. Enquanto que na região centro-oeste, as chuvas fortes mantêm o solo com bastante umidade.